achamos uma banquinha de videogame na feira do rolo, quanto que é um game stick desse patrão? uns controlezinhos de origem duvidosa de freio, outro avião na feira do rolo videogame você tem alguma coisa? outra barana esse, isso pernitendo, esse aqui tá 550 esse aqui acho que é mais 18, tem uns controles aqui que é diferente também, esse aqui acho que não é controle não quanto que é um rádio desse? 50 centavos, você ainda faz por quilo ainda né? outra barana esse, mas não para, não cabe uma música completa aqui mano, uma coloração diferente a gente pega 4k, hdmi, 5 anos de garantia, peste, então tá completa a bala, 25 mil jogos, outra barana esse é bonita, mas não para pode sair um desse aqui, então 5 jogos de fâmingon mais um fâmingon agora eu tô vivendo um sonro, tô filmando feira do rolo em outro estado, outra barana vem pra uma nua terra, derronda e vem as manhas, oi, quem é esse pano na cidade, terra natal da minha família mas queria que um dia eu estaria, lá pra filmar e mostrar para o mundo até onde um cara que sonha pode chegar aí tá tendo uns controlezinhos aqui de xbox, acho que é pro xbox pc, esse xbox, esse é de play 2, esse aqui playstation 4, olha o game stick, quanto que é um game stick desse patrão? 170 170, aí tá mais barato que lá em São Paulo, 170 reais, ó, da hora, as coisas aqui no Paraná tem uma coisinha ou outra que é mais barato obrigado patrão, desabençoe olha a borracha, ó, tá ali, achamos um volante ali, o cara tá pedindo 150 temos aqui, ó, os ventiladores aqui, e a gente vai indo, ó, vamos mostrando aqui controlezinho de origem duvidosa de play é, cair, é mostrando ali, ó, que da hora você não tava querendo, ó, você tá gravando aí? ah, não, pode falar o que você não tava querendo o negócio? de videogame cheguei aquele bordão lá, ó, ele chegou eu já fui lá você viu lá? já fui lá já, 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 obrigado hein patrão nada que é bom né dar uma passada aí ó, o rapaz, eu perguntei pra ele do videogame, ele veio correr atrás de mim aqui pra me informar ó, da hora, né, mano só aqui de jarapongas aqui é bem humilde o que que tem aqui, ó aqui tem rolha, os caras vêm de rolha da hora, mano tem aqui uns fitas VHS ah, peraí o que? eu acho que eu conheço daqui, ó essa aqui não essa daí, tô sentindo que você conhece esse essa última é, caramba, ó, o príncipe valente, ó achei que ia ser do estadão do estadão eu tenho essa aqui eu tenho uma do estadão do eu tô com mais de 100 fitas VHS eu tô querendo vender uma pela outra 10 contas, ninguém compra agora, ó, segura aí o que é da Angélica aqui? é da Angélica? é, é nada fica em forma com a Angélica ah, cara, põe a Angélica no comentário, mano é, mano, diferenciada aqui isso aqui, acho que é mais de 18 eita acho que não não é não? não é não? espero que não não, mas ela tem uma historinha aí no rolê, mano da hora, mano só vamos aqui, ó, tem um monte de coisinha cabide, telefone antigo eu vi aquele do estadão achei que é sendo do Sonic, velho é, tem umas do Sonic também o que que aquilo ali é? videogame, mano? não, acho que é não precisa tirar, não é um quebra-cabeça é um quebra-cabeça ali da hora ali tem uma parte de boneca chegamos aqui no finalzinho da feira chegamos no final dessa parte da feira tá, a gente tava lá embaixo lá, antes da árvore agora a gente vai terminar ali vai ali pro outro lado o que que é isso? a minha ali, ó a criatividade é tudo, né? um abajur, né? um abajur, uma luminária, né? ficou legal a gente vai indo aqui, ó olha que da hora, gente esse é o Brasil que nós quer aqui também tem parte de bicicleta tem... é... telefone coisa ali tem um bagulho de carro olha o celular aqui, ó tem um celular rapaz, é do rolo que mais tem o celularzinho antigo tem um monte, ó aqui é tudo 3 anos de garantia, né moço? 4 anos 4 anos 4 anos 4 anos opa esse é o Brasil que nós quer esse aqui tem mil anos de garantia esse aqui funciona não, o Nokia é indestrutível, né? o V3 o V3 ah, o V3 ó, o verdadeiro eu tinha um V3 esse celular, eu lembro que minha tia comprou um desse era 950 reais 950 reais aquele pink, o rosa, né? e tipo, mano não cabe uma música completa aqui, mano não é verdade? não cabe uma música sei não acho que é 2mb não, acho que é 2mb de memória interna, mano mas, tipo, você tem um celular desse que você abre aqui, mano meu Deus do céu isso em 2005, 2007 nossa, era... é coisa de magnata coisa de só soberano se tinha um desse, mano esse aqui é um radinho, mano? das antigas? quanto que é um radinho? quanto que é um radinho desse? mas é bonito 120 120 120? é um radinho aqui verdadeiro, gente AM 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 Música E olha gente, uma coisa aqui na feira do rolo de Arapongas, lembrando, é uma curiosidade né, Arapongas é uma cidade polo industrial, tem mais de 700 fábricas de imóveis, então é uma cidade que ela movimenta muito a economia do estado do Paraná, né, fica aí ó, que Paraná esse bonito, mas não para, aqui no Paraná, meu Deus do céu, tá tendo hein mano, lá em São Paulo até tem, mas é pouco hein mano, quando eu chegar em casa a cadeira vai brigar comigo, mas não dá nada mano, e ó, e a gente vai vendo que a feira é bastante movimentada, tem bastante gente, né, e só vamos. Olha só a borracha, ó, chama aqui uns passarinhos diferentes, como que é o nome que o senhor falou? Diamante Gold, e o que que é o diferencial? Cada passarinho aqui, eles tem um, uma coloração diferente, deixa eu ver aqui ó, olha esse aqui ó, oh caramba, ele saiu ó, ó, esse aqui ó, esse aqui ó, deixa eu ver se a gente foca nele, ah, não vai dar para focar não, ele tem laranja, azul, rosa, cabeça vermelha, bonito ele ó, tá dentro da grade ali ó, tá vendo? E aqui tem uns calopsita, calopsita aqui é diferente também ó, bonito. Quanto sai um passarinho desse? 100 reais, cada um aí ó, 100 reais, é preço de diamante mesmo, confia, ai caramba, tá certo, valeu patrão, obrigado. Olha lá gente, olha lá, olha lá, olha lá, outra avião na pera do rolo, mas não para hein mano, esses aviões daqui é diferenciado no rolê mano, ó, esses aqui eu nunca tinha visto hein mano, lá em São Paulo não tem desses assim não mano, diferenciado no rolê esses aqui hein véi, cê é doido mano, ó que da hora, só vamos. A cada upload eu crio minha própria nação, o colecionador, desbravando o mais raro, deixa o aí que comenta, feira do rolo em outro estado. Eu mandando um salve aí pra rapaziada, aí ó, fala vem Parapongas aí ó, aí tá certo ó, salvamos, galera aí ó, essa TV é moderna né pai, essa daí pega 4K, HDMI, 5 anos de garantia, olha, dá pra levar na mão ainda. Você viu no Master System que tinha uns negócios de encaixar assim? Sim, sim, quanto que é uma televisãozinha dessa daí? Tô fazendo baratinho, fazendo 50 contas. 50 contas, só de raiva, só de raiva. E o frete é grátis né, vindo buscar aqui. Não, já era. E outra gente, tá barato ó, olha que da hora. Não tem nem a ver, não tem. Não tem nem a ver, isso aí é coisa do... Nem RF não tem. Seria tempo do Ritinger. E outra, não tá no chão não ó, tá em cima da mesinha. Tá em cima, tá em cima da mesa aí ó. Rapaz, esse MT3 aí. Esse rádio tá funcionando. Esse, meu Deus do céu, quanto que é uma oportunidade dessa? 30 contas. 30 contas, só de raiva. Não mano, aqui é barateiro. Aqui é barateiro, só as oportunidades tá aí. Isso aqui é o que? Uma lâmpada? Lâmpada. Lâmpada. Aí ó. Aí o do cabo do Xbox, 360. 30 reais. 30 reais. Faz 20. E essa bota aqui é pra quê mano? Bota de quê? Rapaz, não me faz pergunta de defesa. Eu acho que era de skate, né? De patins. Eu vejo os caras, vamos botar aqui, não. Não, essa bota aqui é diferente. Chate, se alguém souber aí ó, fala pra nós aí. Não sei, hein mano? Não sei. Você é grande. Não sei, mano. Bola de leite tá pagando de 30 contas também. 30 contas também, tá boa. 30 contas é oportunidade, hein mano? Ó. 30 contas, o negócio aqui é couro, o negócio é diferente, mano. Usadinho, mas é bom. Usadinho, mas é bom. Tem mais aqui, tem um... Olha o negócio da Coca-Cola, velho, que massa. Ah, boa. 3 reais. 3 reais. Até compraria um desse. 3 contas, só de raiva. Nunca mais acho. Nunca mais acho. Essas coisas da Coca-Cola vêm de rápido. Ali, você não tem nada de videogame? Eu tenho só... Isso aqui é de drone, né? O que? Isso aqui. Não sei, mano. Não sabe. O que é isso aqui, gente? Se eu souber, põe no comentário. Parece de drone. Ou não, sei lá. Esquisito, né? É esquisito, né? Tem gente controle remoto ali, ó. Rapaz, tem uns controles aqui que é diferente também. Isso aqui acho que não é controle não. Isso aí é pra ar-condicionado. Ar-condicionado, é controle também. Aqui é pra portão. Aqui é pra portão. Conta aí, ó. Televisão. Controle estranho. É uma coisa antiga, quem gosta de carro antigo aí, ó. Carro antigo, ó. Pra quem curte. Esse aqui é da variante de 71. Variante de 71? Eita, péssimo. Carro antigo, carro antigo. Tem muita coisa de carro antigo. Que controle que é esse aqui? Esse é do ar-condicionado também. Ar-condicionado também. Então é só oportunidade ali. É. Ele era capaz, mas que dia mais, aquele rapaz que não tinha nada demais. Gritando, alô, tiktok, no livro da Warpzone. E até registrou o seu nome pro mundo, sabe que o cara de Carapicuiba também pode vencer. Ele já foi vendedor, repositor e por último cobrador. Agora ele é um colecionador diferenciado no rolê. Ah, ah, ah. Só tá cinco, só de raiva. Ele dizia com fervor. Eram só jogos de origem duvidosa. Mas ele jogava com amor. O desafio vem na mão. Olha, os deveriazinhos. Cinquenta centavos, cada um. Cinquenta centavos. Rapaz, melhor. Você ainda faz por quilo ainda, né? Dá pra conversar. Dá pra conversar ainda. Tem esse negócio, não. O importante é vender, ó. Deixa eu passar aqui. Fala. Aqueles fontes de Xbox, mas... Fontes de Xbox, mas já foi. Não, deve estar por perto aí, né? Isso aqui é um fax, né, gente? Isso aqui é um fax. Tá, agora... Tá funcionando. Tá funcionando. Tem uma carreta aí. Não tem que conhecer. Não, mas tá funcionando porque não usa, né, mano? Isso aí não deu tempo de quebrar, não, mano. Não deu. Sabia que tem países que ainda funcionam. Não, e outra, coisa antiga, além de ser bom, não quebra. Coisa antiga é... Se você falar, mano, o fax tá funcionando e... Se você der 10 anos de garantia, se você usar os 10 anos, vai funcionar os 10 anos. É bem por aí mesmo. Só de raiva o negócio não vai quebrar. Falar, tô na garantia de 10 anos, não vou quebrar. Aí, ó. Olha, ó. As fontes de Xbox. Quanto que sai uma fonte dessa aí? Faz 10 reais cada uma. 10 reais cada uma. Meu Deus, tá de graça. E tem um monte ali, tem. Tá brotando ali, né? Eu tinha 40. 58. 58, fonte. Não, mas por esse preço... 58? Eita, peste. Eu não morava lá, morava em Sorocaba, né? Ah, Sorocaba. Sorocaba tem bastante, né? Sorocaba eu fui lá na feira da Barganha, lá de Sorocaba. Ali é top, hein? É da hora ali. É carinho também. Hã? É carinho. Não, pode deixar aí, mano. Não vai levar não, pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar aqui. Só pra mostrar. Aí. Aí, ó. Tem muita coisa. Viu? A feira aqui tá estralando, ó. A gente vem daqui pra lá, ó. Vai vindo aqui. É ginásio que você falou? É ginásio de esporte. Ginásio de esporte aí de Arapongas aí, ó. Tá ginásio de esporte. Tá certo. Nós de Carapicuíba aqui botando a vida em perigo aqui de São Paulo. Carapicuíba, São Paulo. Nós estamos vindo aqui pra conhecer a feira aqui. Tem o teu cartãozinho. Tem? Não, eu vou pegar aqui. Eu pego pra você. Faz pra lá, hein? Tá. Deixa eu só terminar essa feira. Eu ia seguir você já. Já? Roubaram? Roubaram? Roubaram. Ô, rapaz. Aí, gente. Tem aqui, ó. Um raio conflito. Tem uns brinquedinhos aqui. Eu vou pegar o meu cartãozinho e vou dar pra mim pro rapaz ali. É pra não tá com ele no bolso, mas como eu tô filmando. Moça, velho. Gente. É o Amelage? Deixa eu ver. Deixa eu focar aqui. Deixa eu ver. Foca. Focou. Diferenciado esse cãe. E só pra mostrar aqui pra galera, tem uma parte ali do tio ali, tá vendo? Tá cara feia ali. Acho que não tá gostando da gente filmar não, né? Não sei não. Vamos tentar lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tem bastante coisinha aqui de férias. Bom dia, patrão. Videogame, você tem alguma coisa? Videogame tá sem. De videogame não tem. Tem até um PC ali, eu dou positivo. Tá da hora. Ali umas fontes aqui, ó. Fonte tem um monte. Vem ali pro outro lado, ali. Vem passando ali. Aqui é uma mini memória de PC, ó. Outra Paranaense, mas não para, mano, de passar as Paranaense. Aqui tá tendo, hein, mano? Você é maluco. A memória é das antigas. E só vamos, ó. Tem uma televisãozinha ali. Parte de pesca. E vai continuar mais com o nome. E olha aí, borracha, ó. Achamos uma banquinha aqui. Achamos uma banquinha de videogame na Feira do Rolo, de Arapongas, ó. Super Nintendo, lotado de cartucho. O que você tá pedindo aí nesse Super Nintendo? Tá aqui, tá 550. 550. Quatro jogos. Quatro jogos. Tá inteira. Dois controles. Dois controles. Um original paralelo. 550. Ponte original, mais o cabo. Os jogos quais são? São Street Fighter. São Street Fighter. Killer Stink. E esse outro é qual? Tem mais dois, né? Tem, tem mais dois. Esse aqui é o Bike. O Bike. Tem o outro que tá aqui, então vai dar um pouco mais. Esse aqui é aquele jogo da bicicleta, Bike. Bike. Ou o Marx, não sei o que. Ou o Marx. Só vamos. Esse é o Brasil que nós quer. Peraí, deixa eu ver. Tem mais um, tem cinco. Tão pedindo um original. Tem cinco jogos, né? Dois controles, cabo e fonte. 550, gente. Você acha que vale a pena? Põe no comentário aí, ó. Esse jogo aqui, acho que eu sei que é do Esquadrão Marte. É o que é um desafio mutante. Ah, sim, sim. Você conhece? Desenho antigo. E ó, tem dois... Quanto sai um Playstation 3 seu, desse seu? Esse daí é a vista, sai 900. 980. 980. Só que o porquê que ele é 980? Ele tem 25 mil jogos, é isso? Tem 25 mil jogos desde o PSP, Play 1, Play 2, Playstation 3, 2-grado, Legendado, Inglês e Japonês. Eita péssimo. Mais 10 emuladores. 10 emuladores. Nintendo, Mega Drive, Fliperama, Merry System, Nerd System. Muito obrigado, moço. Tem um monte. Eita péssimo. Então tá completo, tá bala. 25 mil jogos. E tem GTA 5 online também. E tem GTA 5 online também. Aí ó, um Super Famicom. Tá cheio de jogo também esse Famicom? Esse é o Super Famicom. Eita péssimo. Todos originais também. Todos originais. E sem os jogos? Você vende também? Sem os jogos? Também. É que aqui não dá pra ver os jogos, ó. Tá virado pra baixo. Tá virado pra baixo. Aí não dá pra ler que jogo que é. A carcaça foi recém-pintada, né? Recém-pintada. Essa carcaça aqui é pintada, gente. Restaurada. Restaurada. É, tem que falar certinho. Restaurada. Então é original. Original. É o Famicom já é mais dificinho, já. Aí tem o Meguinha, você falou que tá em estado de nervos, esse Meguinha. Isso. Meguinha. Tá, tá, pra consertar. Tá, vai pra conserto ainda. Vai pra restauração. Aí tem uns bonequinhos do Sonic. Esse aqui é de origem duvidosíssima, esse aqui, hein? Esse aqui, quando eu joguei o jogo a primeira vez, mano, quase que eu enfartei, mano. Eles estavam falando isso aí pra mim agora há pouco, porque esse jogo aí tem muita gente que não gostou, mas... Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Confia, confia. Porque libertou, daí foi pra outro mundo. Outra Paraná esse, mas não para de passar, fica. Que Paraná tá tendo, hein, mano? Olha só. Tem um Nankos aqui, uns brinquedinhos. Da hora. Esse cabinho a ver. Uma coisa quase difícil. Ah, ela tirou ali. Obrigado, colega. Obrigado. Exercit Stage. Aladim. Aladim, foda. Aí, o que é isso aqui? Olimpíc, Summer. Olimpíadas. Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, Donkey Kong 1 e Final Fight. Final Fight. Aí, ó. São cinco jogos de Famicom, mais o Famicom 550. Né? E aí? Vale a pena? Sim ou com certeza? Põe a sua opinião no comentário aqui, ó. Do Playstation 3. Fone do PS3. Oficial. Quanto são desse aí? Esse aqui a gente tá fazendo a 100 reais. 100 reais. Tá. Tá aí, ó. Mas é difícil de achar esse modelo também, viu? É. Na verdade, só de achar o fone já num blister desse, já é difícil. Já é, mesmo. Já, então, é... O que é isso aqui do Vita aqui, mano? Isso aqui é uma fonte? Essa é a fonte original do Vita. Fonte original do Vita. Vem num blister. Da hora. Também não conhecia. Lacrado. Esse é o Brasil que nós quer, né, mano? Não. Não, esse é o Brasil que nós quer. Na caixa. Quanto sai um... Ah, sai 500 reais, ó. Só os idiotas perguntam o preço ali. Tá marcado ali. 500 reais. Tá bloqueado, mas desgrotei também. Olha, 500 conto. Se quiser eu até abro aqui como... Não, não, pode deixar, pode deixar ele aí. Agora, esse arcade aqui, que foi a primeira coisa que eu vi aqui. Quanto sai um desse aqui? Não, antes de você falar o preço, o que que tem aqui? Esse daí tem jogos de PC, jogos de Mega. PC, Mega. Quantos de mil jogos tem? Olha. Ah, é o que tá ali. É que a televisão, gente, ela tá em estado de nervo, né? É PSP. Vita. Ela tá nas últimas PC, a TV aqui, mano. Quanto sai a oportunidade dessa aqui? Esse daí eu tô vendendo a 900 reais. 900 reais. E aí, além de ter os jogos, esse aqui também tem TV Box dentro. Ah, tem TV Box também. YouTube, tem as coisas... Então, é um negócio multiuso aqui. Dá pra você jogar também por hora aqui também, né? Pra fortalecer o rolê. E só vamos. Como que é o nome da banca de vocês? Banca Gain. O número aqui, ó. Mano Sal, é rapaziada. Ah, galera. Banca Gain aqui em Arapongas, né? São só esforços que podemos sentir. Tamo junto aí, ó. Outra Paranés. Assistiu até agora? Comenta Paraná no comentário. Pois esse vídeo vai continuar na parte 2. Obrigado, você curtiu, comentou. Consiga receber ao mesmo. Ajudar o canal com muita moita. E depois eu tô vivendo solta. Filma do Feira do Rolo em outro estado. Outra Paranés. Ajuda o canal. Compartilha e deixe seu like. Um pix também fortalece o vídeo. Colecionador filmando Feira do Rolo em outro estado.